Bom dia, meninas! Boa quinta-feira para todas vocês. Sejam todas bem-vindas a Ursula Angel. Para quem não me conhece, aqui é um canal de moda. Chuchu, beleza! Bem legal mesmo. E eu também gosto de trazer mensagens de vida. Então vocês vão gostar, sintam-se em casa e vamos que vamos! Hoje eu quero atender o pedido da Ana Laura, que ela me pediu looks com shorts. E vou aproveitar e mostrar também bermudas. Tem cinco looks bem bacanas, que estão na Ursula Angel Consultoria de Moda do Face. E aproveitando o gancho, eu quero falar que algumas pessoas estavam achando que eu estava doente, que estavam com algum probleminha, em virtude que eu fiquei afastada uns três dias por conta do nosso amigo aqui, que deu piti, não queria funcionar. Mas meninas, eu avisei lá na minha página, na Ursula Angel, na Ursula Angel Consultoria de Moda e aqui na comunidade do YouTube. Então sempre quando acontecer algum probleminha e eu não poder postar vídeo aqui com vocês, eu aviso, tá? Então corre lá na Ursula Angel que vai ter alguma mensagem pra vocês, alguma satisfação, o porquê que eu não apareci naquele dia. Combinado? Então fica ligada, não fiquem preocupadas, porque eu sempre aviso. Então vamos lá, beijo, beijo, beijo pra Francisca, Fátima, Vanessa Ribeiro, Yara Seabra e Maria Francisca. Beijão no coração de todas vocês. Obrigada pela preocupação, pelo carinho de sempre, tá? Eu tô bem, graças a Deus. E Ana Laura, vamos lá começar com o primeiro look de hoje, que é um look clássico com bermuda. Então a gente pode usar bermuda ou short também de uma maneira arrumada, clássica e elegante, como nesse caso. O que temos aqui? Uma bermuda de alfaiataria preta e ela jogou com uma blusinha preta. Só daí ela alongou a silhueta dela, porque tem uma cor única, né, monocromática embaixo. E pra arrematar, jogou a terceira peça, que é esse blaze vermelho impactante, lindo, que deu vida ao look, deu aquele toque de cor super especial e jogou uma bolsa grande, caramelo, super bonita. Ela tem pernas maravilhosas, né, lindas e também tá usando, se eu não me engano aqui, é uma sandalinha. Uma sandalinha não, é um sapatinho vermelho de bico fino pra dar também aquela combinação, né, no look com o blaze vermelho. Então tá aí uma forma elegante, clássica de se usar bermuda, né. Então eu quero mostrar aqui que não é porque estando usando short ou bermuda que o look precisa ser só casual. Não, ele pode ser super arrumado e sofisticado também, dependendo aí do que você tá combinando com ele. Vamos para o próximo, agora sim, um estilo mais casual, despojado, passeio, que é esse short aqui de cintura alta. Então vamos começar falando dos shorts, que o short fica mais elegante quando ele tem cintura alta e não é muito curto. Nem marque muito, né, o seu corpo. Então um bom tecido aí, um tecido grossinho pra não ficar transparente, pra não ficar marcando a peça íntima, né, a peça de baixo. Então tudo isso conta muito no resultado da produção e aqui ela combinou com uma camisetinha. A cintura alta, seja na saia, seja nos shorts, seja na calça, sempre dá aquela elegância e aquele caimento bom, né, na peça. No corpo fica mais bonito realmente. Jogou aí uma sapatilha, por quê? É um look aí, passeio, provavelmente ela tá viajando, conhecendo lugares e precisa estar, acima de tudo, fresquinha e confortável. E nada melhor do que um short, uma bermuda, pra essas ocasiões que a gente precisa andar, a gente precisa caminhar. Então tudo de bom, o short ou a bermuda. Um outro look aqui que eu gostei bastante também, bem interessante, é o short com listras, num tecido mais folgadinho. Short com bolso, né, gente, que dá aquele charme todo especial. E ela jogou aqui o quê? Uma camisetinha e um cordão, um colar bem bonito, bem vistoso. Óculos escuro, tá descolada, tá moderna, tá fresquinha, né. Colocou uma sandália bonita, então só porque você tá de short, não precisa necessariamente usar rasteirinha ou tênis. Pode jogar uma sandália anabela, pode jogar uma sandália mais trabalhada, pra dar aquele toque especial no look. E tá aí, um look primoroso para um dia aí de sol, de calor, como sempre temos aqui no nosso Brasil, na verdade. Vamos para o próximo, agora eu trago uma bermuda, que eu amei, porque ela tem uma folga, ela tem um corte legal, ela é folgadinha. Tem pregas, então às vezes a gente fica com receio de usar pregas, né, e tá aqui um bom exemplo de que as pregas fazem a peça ter um bom caimento, né. Veste bem, então combinou com um casaquinho, colocou os colares, depende muito do estilo, né, de cada uma, se gosta ou não de acessórios. Porque o acessório mais arrumadinho, ele tira e quebra um pouco esse ar tão descolado do short e da bermuda. Então traz um look mais arrumadinho. Aqui ela tá de sapatilha nude, que alonga a silhueta, é confortável. E o shortinho sempre combinando aí em tons, né, os mesmos tons da peça de cima, pra dar aquela silhueta alongada. Então, porque o short e a bermuda já quebram a sua silhueta ali na metade da coxa, né, da perna. Então se você é baixinha e quer alongar, use mais ou menos o mesmo tom da blusa e da parte de baixo. Isso ajuda bastante as meninas aí, que tem por volta de 1,50m, 1,55m, 1,60m, 1,65m, que é dar aquela alongada aí básica do dia a dia. E o último look, eu trago um jeans, uma bermuda jeans aqui, super bonita. Veste muito bem, tanto na frente como atrás. Deu aquela viradinha básica na barra, o que traz aquele toque juvenil, né, juvenil, jovem. E combinou com a camiseta também. Um look bem descontraído, bem passeio, pra ficar em casa também, pra receber amigos. Colocou uma sapatilha e uma bolsa e foi. Esse look é básico, dá pra passeio, dá pra ficar em casa. Inclusive, eu fiz um vídeo recente sobre looks só pra ficar em casa. E eu mostrei também alguns looks com shorts. E tá lá, gente, é só procurar. E tá aqui, um bem bacana, com um sorriso lindo. A nossa modelo está super feliz. Que isso que importa. A gente tá muito bem por dentro, que isso vai ser transmitido pras outras pessoas que estão à nossa volta, né. Tanto em casa, como as pessoas que estão aí no trabalho, na nossa vida social. Tá bom? Gostou? Espero que tenha sido útil esse vídeo. E inspirado vocês a como usar uma bermuda, um short, de maneira mais arrumadinha. E mantendo aquele estilo ali, casual de ser. Beijão! Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, compartilha. Se inscreve, compartilha. Pra esse canal cada vez mais crescer. E a gente transmitir só coisa boa. Tá bom? Tchau! Até amanhã, se Deus quiser.